Vamos estar numa sombra, ou num passeio, ou numa cesta boa a ler um livro e apesar de tudo, viemos aqui para aquele que é o terceiro prelúdio de ideias. Nós que estamos aqui e aqueles que estão lá em casa a ver e que podem fazer comentários, perguntas ao que está aqui a acontecer, estes prelúdios de ideias integram-se dentro do projeto da Rede Cultura 2027 e procuram oferecer reflexão em torno de temas importantes para todos aqueles que a cultura importa. Nós estamos a fazer dois ciclos de encontros, um ciclo com agentes culturais de cada um dos 26 municípios, estivemos em... e paralelo com os agentes de cada município, estamos em alguns destes municípios a refletir sobre alguns destes eixos. Porque esta candidatura é uma candidatura de um território tão grande, que são 26 municípios, é muito importante que as práticas culturais tenham as relações com o território. A diversidade geográfica é cultural, é social, é económica, é de muitos tecidos. Por isso estes encontros são importantes. Hoje temos um painel de luxo para refletir conosco. E estes encontros vão ter o seguinte formato. Há um primeiro momento em que cada um dos 5 oradores terá o máximo de 15 minutos. Eu sou muito criterioso. Aos 10 minutos eu levanto este livrinho, não preciso dizer nada, ok? Aos 10 minutos eu levanto este livrinho e já sabem, 10 minutos, tenho mais 5. E aos 15 minutos soa uma música. Eu não digo mais nada. Soa a música. E a partir da música cada um dos intérpretes entenderá fazer a cadência próprio tudo, ok? Depois dos 5 oradores convidados, foram abertas inscrições para pessoas que livremente queiram vir partilhar algumas ideias. Temos neste momento 3 inscrições, mas poderá haver mais ainda. Até o máximo de 5. Essas 3 inscrições não têm 15 minutos, não se ponham boideiros. Tem um pitch de 3 minutos. E aqui não há caderno. Toca aos 3 minutos. Correto? Aos 3 minutos toca. Depois dos pitchs, o que vamos ter é uma mesa redonda em que todos os oradores vão ser mediados pelo Miguel. Onde é que está o Miguel? Ah, está aqui. O Miguel que vai estar connosco nesta sessão. Destas sessões também saem conclusões que decorre do que for aqui partilhado, do que for comentado, porque existe um conselho de 12 pessoas que, na verdade, está a conduzir os caminhos que a candidatura deve ter. Mas como estes 12 elementos não conhecem toda a realidade, precisam de coligir aquilo que é o sentir e o pulsar, não só dos 26 encontros que estão a acontecer em cada um dos 26 municípios, mas também as conclusões que decorem destes 9 encontros municípios. Porque depois é preciso escolher programadores, escolher curadores, tomar opções estratégicas e são estes grupos em cada um destes encontros que vão oferecer a este Conselho Estratégico as pistas, as linhas de força para depois se tomarem decisões. Vamos ter um primeiro semestre em que estamos a fazer uma reflexão só com os agentes nacionais e regionais deste território e, no segundo semestre, vamos abrir um perlódio de ideias em que existem pessoas da Europa e de fora deste território. A importância não é que a Europa tenha melhores soluções ou melhores soluções que estão cá. É porque há um simples encontro heterossexual, é porque há contactos e há experiências que nós, com o universo, ficamos a reduzir a um campo de visão e de práticas, não diria limitar contos com outras pessoas de fora, sem dúvida. Ainda assim, eu tenho um orgulho, o tema deste encontro em particular, que é o de discutir especificamente a relação de cultura e o território, tem hoje convidados que são exemplos, pelo menos nacionais, daquilo que dizer na relação entre a programação. Vamos ter o nosso responsável político desta candidatura, portanto, o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Leiria, o Gonçalo Lopes, que pode vir já sentar, se pode escolher, o primeiro pode já escolher, é importante ter connosco o decisor político. Este encontro não é um de política cultural, porque há um para falar de política cultural, que vai acontecer em Torres Vedras no próximo sábado, mas é bom que se saiba que há responsabilidades políticas, há decisões e há relação entre a política e a cultura. Obrigado, Gonçalo, por ter aceito estar aqui a dar a cara. Temos também um painel que tem um elemento do Conselho Estratégico. Nestes encontros procuramos que haja sempre alguém do Conselho Estratégico. O elemento do Conselho Estratégico que está hoje connosco é a Sofia Rima. Não está aqui porque é só do Conselho Estratégico, naturalmente, mas a Sofia é da cidade, conhece a cidade, integra uma associação cultural, temos a ideia de mais jovem, de mais radiana, de mais inovadora. Na verdade, o A9 tem-nos ajudado a descobrir a cidade dos olhares, e essa é só uma das coisas que ela faz, mas, na verdade, é bom ter aqui a Sofia Rima, porque, depois, estes são membros do Conselho Estratégico, quando os reunidos, tradicionalmente, fazem chegar o que acontece. Um dos vestígios que mais marcou a geração e que marcou exatamente os sons, não é só por causa de bons sons que está aqui o Luís Ferreira, mas, na verdade, é o exemplo de quem, tendo sido nado e criado nesta terra e tendo aqui parte da sua família, nomeado em isso, tem um trabalho importante na área das artes, porque o artesanato e o craft são importantes quanto a ópera mais elaborada. É importante nós ter aqui alguém que não tem só esta relação com bons sons, está hoje, felizmente, a ter uma programação muito mais ampla, também a nível nacional, com algumas responsabilidades. O seu olhar, por aquilo que é inspirador para nós, ainda tem três lugares a escolher. Eu costumo dizer que, quando tenho qualquer projeto, seja ele do que há e for, que é bom ter um projeto. Os bailarinos têm uma relação com o espaço, com o outro, com o território, muito especiais. E porque os bailarinos têm o inúmero, começam a ser profissionais muito jovens ainda, têm também uma relação com a interjetividade muito distinta dos outros profissionais das artes performativas. O Tiago, agora, é menos bailarino do que gostaria. Muito menos. Mas é bom que alguém em todos os musicais, numa terra onde tem uma banda, onde tem um conservatório, muito importantes aqui à nossa beira, que é um dos elementos que ilumem todo este território, e hoje tem responsabilidade. Mas também o que nos encanta no Tiago é este olhar macro, é este olhar respeitando as pessoas uma a uma e depois criar, com essa sensibilidade especial, muito obrigado ao Tiago. E depois, é importante também, nestas reflexões, ter alguém com mais experiência, com mais tempo, com um outro olhar. De todas as artes performativas, o teatro é seguramente a área que, não vou dizer que mais pensa, que mais reflete, mas que tem uma visão histórica mais ampla e é, de facto, para nós, também muito importante ter um decano do teatro em Portugal, que agora, felizmente, trabalha no nosso território, o José Carlos Faria, que vem do Teatro da Rádio, mas que nos traz também aquilo que importa ter quando se pensa... É um bom lugar. Agradeço a cinco convidados que poderão optar no relatório, falar em alguns sistemas, estão aqui os dois powerpoints que foram pedidos. Nesta primeira fase, ainda não há perguntas, porque só depois de haver a mesa redonda mudada é que vamos, então, ter a oportunidade de partilharmos, não só as perguntas, mas os nossos comentários, os nossos olhares, os nossos sentidos. Não era por aí. Olá. Conta, eu penso, e, portanto, se vocês aqui ainda a pensar, vá para mais tarde. Sim, muito obrigado a todos pela vossa presença em casa, fazendo perguntas ao que for ditos, ou depois a Helena, que estão para poderem, de quem não tem o privilégio, de ser contado, mas está seguramente em razões de fora. Então, tem a palavra o primeiro orador, é aquela que eu enumerei para o convite. Pode ser? Salve. Boa tarde a todos. Eu tenho um desafio de falar sobre este processo da rede que lhe dará a apresentação, e dar também uma visão daquilo que são as prioridades, as relações, os desafios, o futuro, ao serviço de um território, um território que ultrapassou. Por isso, aquilo que... Leiria, o Conselho, a marca econômica, a marca da indústria, o Conselho de Leiria, o Programa Nacional, a obra, de últimos anos, do que se... por motivos e objetivos pela mão de obra e por mão do setor empresarial, que na nossa região exista um conjunto de lugar no que diz respeito a desindicador. Agora vejam bem. Este é o capital e o capital da cultura. Em segundo tal, o Porto, entre sete anos, em todos os municípios, a nossa... representa a nossa identidade. um parceiro e claro que as marcas são mais pequenas. Portanto, e há esta força naquilo que já representei. Segundo o país, o slide do primeiro gráfico per capita com paridade do poder de contato. E o que significa é que, mais uma vez, temos a principal que normalmente está lá centrada, o Estado Bruto, que propola depois no resto e no fundo os nossos adversários na capitária pela culpa. Por isso, quando o Porto tem uma estratégia, basta haver uma audiência clara daquilo que é a nossa de grandes boas e portas. o segundo ainda é mais evidente. Isto é uma coisa de preocupação, é o retângulo dentro do retângulo. É aqui que há inovação, é aqui que há inovação superior, é aqui que existem as maiores oportunidades para os econômicos. Ele iria. O último gráfico é o gráfico que representa não só a base, aqui o é maior. Porquê? As e de boa nota são portos ferroviários na região do litoral firmar também mais investimentos e mais infraestruturação. E se repararem nos três aeroportos, não vou falar em Porto, mas é em Porto, não temos aeroportos e ele está feito de 50 milhões de euros num país turístico que não é o problema. É. o serviço da região ou a economia que não gerava atrás disso. O centralismo de Lisboa e Porto, o local que está a secar o país. Ou há uma estratégia para centralizar as opções económicas ou o país vai ser cada vez mais forte em Lisboa e mais fraco no resto. Portanto, eu de economia já ter o gráfico das maiores serviços principais das universidades de Porto, depois aparece aqui uma bola maior que não a parte económica que é a Coimbra. Onde o investimento feito na investigação é maior. a gente não está mais próximo. A gente não está mas vejam bem, este presente está o investimento na Cidade do PIB por parte do setor. Lembra-se, lembra-tão praticamente iguais. Não dá privado, I e D, porque é que não ultrapassa o meio da beira. Se não é uma investigação. Nós pedimos inverter a melhor rapidez este tempo. Temos, na parte económica, menor capacidade em bens de alta tecnologia, pouco investimento em investigação e desenvolvimento. Já me vou apresentar então este... Então o que é que se está procurando para fazer diferente? Para poder condicionar as nossas pessoas sobre as militações. Conseguiu algo de inédito, que foi reunir 26 autores a assinar um compromisso e a cultura como a cultura muito importante nos elementos de cultura e que, no fundo, a sessão conjunto, que seja não só, mas que seja também vencedora, sobretudo empenhar a construção cultural da cultura importante moderna. E foi isso que se fez neste debate simbólico muito importante. É, portanto, que não foi esta semana, que foi ao final, e este dia estou a fazer uma conversa no fundo da rede, da cultura, é uma coisa extraordinária. Eu até estava a pensar que ainda está, mas acho que o símbolo deste arte, que foi muito importante, é inédito. Na nossa opinião, nunca acordamos de montar duas colheres a termos cipais, mais três colheres a termos cipais, duas em bloco e outra em uma parte, de montar duas colheres a termos cipais. Num ato, para encher este espaço, não tenho que ir atrás de ninguém. O que é que é esta região dos conselhos? Tem cerca de 800 mil milhões, portanto, representa 8, porque é cerca de 6% do terreno, e está a fazer, à nossa vontade, mais de um milhão. E o que a rede fez, foi juntar estes 26 conselhos, está a fazer trabalho árduo, em homens, e estou-me muito contento de ver aqui tantas caras, não sei das pessoas que eu amo. O que é que se faz isto? O processo de construção da União Europeia é assim que, neste princípio, regiões ou territórios, ou seja, trabalhar com territórios vizinhos, há um valor acrescentado, que não pode ser acreditado individualmente, pelas regiões e as cidades, devido a vista do seu isolamento. que a economia que é um mais um é lá, então, nós vamos complementarmos o que podemos fazer, podemos alcançar, sozinha, duro, pelas malhas do castelo, chegar lá, tem que ter uma universidade, ter uma visão de inclusão, e foi esse o passo que se deu. Este cristão, O nosso princípio, o nosso princípio, e o terceiro, na sua base, o que vai fazer parte a obrigatórias, que são os 17 eixos, 17 metros, no que diz respeito a alguns municípios que têm nesta agenda estas preocupações. Já vou passar o lugar e ver, deste ano, a economia não é mais. Hoje a economia não quer crescer, não quer crescer, a cultura não concorda. E desde essa entrevista até a época, que nos últimos anos tem crescido. Profissionais, nos intérpretes de qualidade. E por isso, toda a cultura, e acho que é ainda mais importante explicarmos isso, e acho que também o mundo, a nossa intervenção como autárquicas, é o nosso para recuperar essa cultura ao serviço de retórico. É claro, como é que podemos melhorar aquilo que são os nossos problemas, os nossos... E como é que essa? Vimos à pouco, não é um clichê. A nossa criatura não é só leria. É dentro do norte da rede, até ao fim, tem floresta. O ar arde aqui. E portanto, é muito importante fazer parte das nossas perguntas, e está no nosso, portanto, demais. Portanto, para a manteve-nos de... ... devido o aparecimento dos moldes e dos espaços sociais aqui. Os desafios... Na nossa preocupação... As dinâmicas de mudança... A impressão da... ... da cidade... Claro que também temos o maior... ... temos o maior... ... da vida das pessoas. Também temos o maior... ... da mobilidade. O poto além do que foge das nossas pais, também temos o poto além do... ... não pode ser fixo. ... porque ele tem que andar... ... as novas gerações... ... não não se importar. Temos é que pensar... ... se hoje perdemos talento... ... as pessoas são do mundo. Capacidade de fixar talento... ... mas muito atrativos... ... para captar... ... tem que ter atenção nestas questões de programas... ... de captação de pessoas, fixação... ... deste reforço das vias de comparação... ... do território... ... a nossa ameaça é tão grande... ... que se construir uma nova região... ... um território... ... pode ter material... ... e possivelmente poderá... ... 10 futuros. Os impactos... ... os impactos... ... os resultados... ... eu não vou falar... ... o tempo é pouco... ... vou falar... ... a questão dos agentes culturais... ... aumentar a sua vitalidade... ... a sua... ... oportunidade de sustentabilidade... ... coisa que... ... não é o que é... ... uma coisa que vai... ... não é para ser... ... capitulais... ... do base que existe... ... em cada um dos nossos concelhos... ... e poucação cultural... ... e a troca de experiências... ... não só na região... ... mas sobretudo... ... ganhar uma nova dimensão... ... na ciência... ... agora por fim... ... tive tanto trabalho... ... com o sapo... ... não é o menos nem este... ... pronto... ... isto é uma portase... ... em três... ... film... ... o... ... o... ... o noticiário... ... desde que os pensei... ... a... ... a... ... a... ... a terça-feira... ... o filme... ... do cinema... ... com a nafeira... ... o machado... ... o que é... ... o caixão de histórica... ... agora e o deles... ... o trafico... ... sem barato... ... sábado talvez... ... do Michael Alton... ... naens white... ... do tempo... E artes vivas... ... como... ... o senhor não disso imagina o futuro... ... é hindu... Eu... ... sou estudante... ... de students... ... do... ... Alfredo Marques... ... muito bem... ... 73 as preferências televisivas... ... Nós temos o que preparar... ... também nossa cultura... ... que para é... ... qual é... ... a geração... ... detal ann... Temos a geração Z, representada, vai estar a trabalhar, a pensar nesta hora. Obrigado pela vossa atenção. Volte lá em casa. Isso. Vocês não estão cá, mas podem participar. Olá, Celeste. Seja bem-vinda. Olá, Celeste. É uma casa de Celeste. Boa tarde. Muito obrigado pelo... Eu teria muito... Tenho... E poderiam ser vários os caminhos que poderíamos ter. A cidadania é muito aberto. Para mim a cultura é aquela dimensão quase como a agricultura, aquela área de criação. Bem-visto de um processo que era o encontro que se transforma. Eu... Temos de transformar para criarem... Porque realmente as pessoas neste momento não estão níveis para esse encontro. Tem uma curiosidade de enormes dimensões cultural. Isso é um bocado ambívio, porque a cultura depois é uma forma mais antropológica, é muito abrangente. E a cultura é um bocadinho... É um espaço artístico, digamos, nesse sentido. Tenho vários projetos, mas, nesse sentido, venho aqui falar um pouquinho mais do Bonsons, que é um vestido de diálogos. Como é que a cidadania participativa... A decisão, também, destes fatos... A iniciativa política, no sentido administrativo, do Bonsons, não aconteceria, ou já não existiria neste momento. Portanto, o Bonsons vive fora dos ciclos públicos, sob a vontade de independência desta comunidade. E isso... Porque há uma associação que lidera esse processo, e, por isso, urbanisticamente, veem que é um território, esse encontro e esse interesse entre as pessoas. Há um largo, onde as pessoas... ... ... Não, 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 não. Mas, na décima edição... Está a fazer um ruído, não está? Está a fazer um ruído? Vou gastar só um pouquinho. Estamos na edição... Se quer que posso largar? Não vou... Eu vou... Pró. Na décima edição, achámos por bem reforçar e remover os nossos valores, ou seja, manifesto. Não critica que haja festivais sem manifesto, sem uma ideia por detrás, que tenham um objetivo muito claro, e, no fundo, para uma ferramenta para ativar de sensores. Tentais-te reforçar naquela ascensão normal que temos de curva, antes de tudo o que é que é um festival e o que é que o festival mente. E qualquer dia iríamos ao live para esse nosso objetivo. Então, fizemos esses manifestos e os miúdos, os putos, se ligaram nesse manifesto e fizeram a apriação desse manifesto. A primeira que colocou os bons sons foi este vídeo, que estavam dois desfechados e estavam a ouvir facilmente os pontos. Um vídeo que no fundo tem este modo que é a apriação de mais sons é mais de um festival, é uma aldeia manifesta. Portanto, por um olhar próximo na lista de espaços, eu penso que a aldeia é uma felicidade do futuro. Cabe a trabalhar para dar a conhecer a produção cultural que vive em um contexto. Baliza o culturado. O que é que está onde as coisas acontecem, o eixo do rural, o perspectivo, o desafio já é desmissível, a fixação e a defender-nos a seus espaços. A verdade é que se a gente está em um lugar e a comunidade é viver num modelo interno de proximidade de interjeções. A envelhecer ativamente é dar uma oportunidade de crescimento para todos. A oportunidade de crescimento para todos. A consideração local tem uma... Atenção local para agirmos globalmente. Portanto, as dinâmicas ecológicas e que nós... Defendemos o encontro do nosso lema absurdo. Passo público para todos. Aumentar o êxito... Aumentar o desenvolvimento do meio e dos territórios. Criar espaços de encontro e decorrer... Defendemos a construção da cultura popular. Defendemos a construção da cultura. Defendemos o mercado. Defendemos o ar e a... Em dez pontos e que... Para mim, resumo muito aquela ideia das cidades neste momento querem... Ou querem ser a capital da cultura europeia da cultura. A grande vantagem, então, é uma obrigatoriedade do trabalho... Primário, portanto, e preparatório, que é a fazer, que é transformar as cidades que estão com... Depois disso, na situação. Este festival é mais do que um festival, como deve perceber, está a ter o encontro sobre os rurais. Portanto, de repente, tudo o que faz uma aldeia, esta dimensão, como nós vemos as aldeias, é muito importante. Então, recriou a comunidade, a ativação do território, desde que pensava no nível econômico, da atratividade. Como dizemos, eles investiam muito na economia, mas... E se as economias também trabalham a dinâmica das cidades, os médicos não querem ir para os interiores. É para ganhar o dobro e não querem ir para o interiores. Portanto, é, sem dúvida, uma forma também de atrair e fazer com os espaços... E que as novas gerações vão criar o seu... Não existe e não existem projetos de executar essa dinâmica. Fora Lisboa, e muitos homensos têm os seus quesos. Temos práticas municipalistas de cultura, e eu sei disso porque a gente veio a criar, como uma equipa, uma construção de 3 milhas, em Ilhovo. A gente veio a criar um plano de formação, para trabalhar com as comunidades, mas uma dimensão local e local. Porque há aqueles municípios que trabalham muito, ou que são duas palavras que não conseguem estar na mesma frase. Com as comunidades relacionadas. Primeiro, consegui perceber qual é que é o ativo e deveria ser de direção destes territórios. Que história é que a gente falou sobre esta região política e cultural da Europa. É importante que a região de Leiria... Que, mesmo não havendo o fiat trabalhado, pode ser uma dessas que é duríssima. Podemos ver os casos na sorte. Ou mesmo, o Leiria sabe bem, no nível da questão do Euro 2004. Portanto, estas grandes campanhas, estas grandes campanhas, que têm depois grandes ressacas a seguir. Portanto, se o trabalho não for bem a pensar a candidatura e a pensar depois a candidatura, o que é que realmente a região quer ser e porquê é que quer ser, porquê é que quer trabalhar a cultura, isso é o mais importante. Se ganharmos ou não ganharmos a candidatura, é, para mim, o mais irrelevante. O que interessa é o processo inclusivo, sério, agravidor, de transformar realmente isto. E isto, de repente, transformou-se em um envelhecimento internacional. Agora, há simpórias e há... Já são autónomas neste trabalho. ...confortavelmente neste sofá, enquanto acontece um... Era completamente possível de me rejeitares o convite. Hoje já consigo estar por são... ...noutras áreas e estamos a capacitar. Portanto, esta dimensão de capacitar o território. Porque a cultura é uma cereja no topo do bolo. ...muito municipal, íamos a falar de Leiria, porque não conheço, mas estou a falar em... Mas não há de ser muito diferente, que é o topo do bolo. E depois vem uma crise como em 2008, tira-se as cerejas todas. E depois voltou, agora já há mais dinheiro, voltam às vezes as cerejas. E, de repente, não há consistência nesse trabalho. Nós temos municípios que financiam a cultura em 60%, muito mais até do que o Estado Central, mas depois não têm equipas, não têm direções, não têm direitos artísticos, não têm planos, não têm projetos municipais. Então, esta cultura não é nada. Ou seja, é gastar dinheiro. É gastar milhares em um festival que depois não deixam nada no tempo. E esse é o grande problema. Não é falta que as comunidades são públicos. E isso é um trabalho que não pode ser punido aos ciclos municipais, que não é um trabalho só distrito dos públicos, mas tem que aprender que isto realmente é importante. Enquanto nós não percebemos como um bem essencial, como a saúde, considerar que é uma cereja. Mas há muitos projetos internacionais que não têm tempo para derreter. Ou seja, temos cubos de gelo, muito interessantes, mas que não há tempo suficiente para entrar e entrarem no território. Tem parte e protocolo que depois é óbvio, que se alguém quiser, nós somos. É óbvio, nem preciso perguntar, e aí se essa apropriação, temos que ver se fecharam as largas de museus, e não houve ninguém na rua. É porque realmente, esses são os museus que não fecharam, e ninguém deu por falta deles, é porque eles não eram estas... e não eram estes espaços de encontro, de ir a defender, e ter aquela mensagem ativa, e que eu tenho mesmo à partida. Não estão de certeza, conheço boa parte deles, não estão de certeza, mas tem aspectos a quem seja, ainda bem, porque tem que estar. Mas o que interessa é que sejam... as pessoas o exijam, e que sabem exigir, o que é que realmente é isto, trabalhar... os próprios agentes, não sabemos, porque faltam práticas, por esta região, de contágio, do que é que se pode... como é que é... que é uma coisa que nós não sabemos fazer, mas também... Muito obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É gratificante constatar que aceitaram o desafio de pensar o histórico, a cidade, a terra, a terra, o adro, e a rua, e os alvos. Em vez de um belo dia de sol, tendo como ponto de partida a aventura de 2027, e ainda sendo um belo dia de sol que nos acompanha e fazemos, a gente sabe o que esse percurso tem a ser à escola dos nossos filhos, a sairmos de carros pelas ruas, ao caminhar, sentimos a cidade, o território, e os saltam que não temos experiências de atividade. tais experiências estão quando pensamos em programação culturalmente, sermos perante, enriquecedor, e facilidador das ligações em rede. Claro, quando pensamos em rede, e a gente tem que ver uma programação cultural, serve ao passado o presente. Essas ligações em rede são para a aproximação das diferenças do conhecimento. ao pensarmos numa programação cultural para um determinado local, estudá-lo, conhecer-lo, explorá-lo, senti-lo, respeito-lo, ou seja, criar a identidade de um espaço é forte, e é aquilo que queremos marcar, o que nos suscita. Nos dito, tratarmos por uma programação que os intervenientes tenham tempo para se conhecerem trocar ideias, partilharem projetos e práticas culturais de um determinado local. E ao pensarmos a programação de essa lógica e práticas culturais, recorrendo novamente à cidade, são como que insistentes para um mais para outros. A meu ver, estão próximos nessas fases do espaço público, para o experimentalismo e para a criação de relação com a cidade, a diversidade das culturas e gerações. Através do respeito pelo outro, é um papel importante. A cidade cria estratégias de coabitação e a os seus alunos. Este é um respeito que devia ser permitido quando se pensa em programar o espaço ou local, bem como a cidade, a aldeia e o território. Este tipo de interação é o nível de realizar outros que nós temos. No entanto, que as políticas culturais sejam vivenciadas, é necessário que a disponibilidade e que a vista ganhe, que aumenta uma política adaptada a cada cidade, aldeia e território. Sendo que a importância de uma programação deve ser o fazer bem. A justificação para que a cidade está com o mundo e gosto de caminhar pela cidade, pela cidade, pelo território. de cultura 2027, essas imensas e muito obrigada e até já. Bom, o meu nome é Tiago Aguetes e se calhar comemos o percurso também para se perceberem ali com a questão do território. Mas eu nasci em Leiria e já, Paulo, muito obrigado por ter convidado de facto não só nasci em Leiria como nem a ver cultura em Leiria, ou seja, nós tínhamos a tradição de vir à Leiria ao Teatro da Silva, assistir aos espectáculos de música, assistir aos espectáculos de tantos professores da minha cidade, sem falar, de mim, deviam-me a Leiria e eu tenho uma relação muito especial com esta cidade. Vivi-me bem-fá, profissionalmente, no país e fora do país, a gente montar um projeto de artística e não numa cidade onde as questões do público estariam mas tentar perceber como é que numa vila muito pequena como é que se poderia montar um projeto cultural sem qualquer tipo de condescendência, ou seja, não pensando num águia mais paroquial mas naquela vila e naquela cultura ou espetáculos culturais de um festival que foi criado e se chama, embora não o diga que se chama Festival Material que é um festival a dança e os piados e na altura perguntavam-nos como é esse tipo de espetáculos que quer ser que podíamos montar esse projeto em mim houve uma grande identificação desde os lugares ou seja, desde o Bombeiro Voluntário a Centenária já, Banta Antónica, Festival de Jazz, Teatro Amador e muitas outras coisas que agora não me recordo e Conservatório e portanto um lado a música e achámos que valia arriscar para esse projeto partindo do princípio que há pessoas mas de que forma é que isso pode ocorrer tanto a apresentação espetálica mas não era a coisa principal era o que é que tu fazias para fazer as pessoas irem dança e teatro contestas da Nossa Senhora do Conceiro da Banda Filar e tudo isso e assim todas encontram nas e criando uma grande aproximação as pessoas respondo os artistas abrimos em casa das pessoas respondo as boas cozinheiras da terra e de facto dança e teatro contemporâneo uma da terra também alegando também a Alcadena a capítulo do festival que exige mais todas do Conceiro também em Torres Novas onde havia um grande poder político e aproveito o teu um pouco também mostrar aqui o senhor vereador da cultura e de facto isso faz não vou dizer mal do inferno ao contrário neste encontro não são efetivamente discutidos não só o bom que pode ser mas também as questões que podem a reflexão porque o que é certo ou não corrijam até porque é pela cultura nesta perspectiva e falo por experiência própria eu dirijo dois teatros principais o Teatro de São Pedro em Alcadena e os Novas bastante para a cultura em prol de uma candidatura sólida é muito importante porque já aqui foi dito é preciso perceber se as pessoas estão todas sintonizadas e perceber e o Rui Moreira na cultura da cidade do Teatro de Campo Alegre do Teatro de Campo Alegre e um festival da Casa da Música como vocês sabem portanto o velho de Rivoli respeitou-se disso e bem teve grandes atividades fantásticas no centro da cidade e lá passaram um dos melhores coreógrafos em Porto 2001 foi Porto 2001 transformou nos artistas que trouxeram a cultura na cidade havia uma espécie de humano consumiram cultura que agora não havia a pena europeus e mundiais de teatro bom teatro musical mas um de política cultural apresenta aos seus munícipes e às pessoas da região depois deste língua cultural um voto face enorme a cultura é uma das grandes bandeiras e culturais da cidade grande força cultural mas lá está eu vou dizer que estes que são fantásticos e que podemos trabalhar com os que são contextuais portanto pensar o que existe agora é uma palavra trabalhar muito com as pessoas mas o que é acontecer depois o que é que nós temos de médio um exemplo médio de e-mães um exemplo foi o Porto com muita com muita é importante outra questão que eu acho tem a ver também com esta questão de aulas ou seja como é que 26 concedem mas está em mundo acho que esta direção local é muito importante se a gente este pode desejar se faz aqui mas e também a questão do sentido de pertença uma coisa que eu gosto muito de sentir não só que a churra é valorizada no lugar de 100 quilómetros ou 200 quilômetros ter um acesso muito qualificado e às vezes a questão dos públicos é esse esta questão dos públicos os públicos são muito diversificados há um certo paternalismo quem dirige as instituições culturais esta questão nós nunca conhecemos quem é o nosso público o nosso não paternalismo em cima da mesa e pensar que as pessoas podem e devem estar na agenda nos próximos atores aos capitais muito obrigado boa tarde a todos muito obrigado por ter vindo eu tenho histórias e espero correndo o risco de poder introduzir uma nota para muitos aspectos este projeto da Europa e da Cultura na década de 5 se criou a comunidade europeia se pode dizer que a cultura se entrou e hoje vivemos em cima da cultura ou seja aquilo que na década de 30 o ministro nazi dizia quando hoje se falar de cultura rápida pistola se pode dizer que a tecnocracia ecormicista com poderes de decisão quando eu falar da máquina calculadora e estamos em pleno domínio daquilo que os franceses chamariam e é contra isso que estamos há de facto uma grande tradição civilizacional europeia que é a raiz desde os gregos com o bom fogo aos deuses para entregar os homens até a pessoa Fernando que afastado do sujeito consigo próprio que é a questão do serviço público o serviço público é o serviço da comunidade inscrito no território ferramenta para a construção das coisas do mundo quando me chamavam grande nome de teatro francês Javilar e que bateu ao longo de toda a sua vida exatamente por esta dimensão de um serviço público artístico ao serviço da comunidade e fala de um projeto cultural europeu com frontalidade e sinceridade que de facto não há um projeto cultural europeu a cultura ao contrário de outros setores até abusivamente impositivos não tem uma dimensão transnacional na União Europeia as coisas ficam à iniciativa dos governos e de alguma forma o senhor vereador falava relativamente à iniciativa de 3% do PIB uma incidência de 1% do PIB e muitas vezes a alimentação por uma pequena citação de Jorge Estrella que era o diretor sediado em Paris em 1988 e que reflete exatamente mas é o conceito da Europa a exemplo da Unida a cultura e a cultura das questões da comunidade e como infelizmente em alguns setores da Europa como uma casta para a artística a programação ainda não é uma das relações portanto o ênfase tem de ser colocado na criação a criação e que alimenta tudo o resto e as capitais culturais são de facto uma espécie de flor que eu pôr na lapela são epifenómenos e que a pergunta justa se pode dizer para que servem? como diria o caro Valentim é um texto indecisivo que é tal e igual no pós como inscrição efetiva que se arraize que se esclarece com o texto escrito a primeira questão umas mais genéricas servem para que novas e são um processo económico servem para formar públicos mais ou menos paradas servem para que sejamos modernos temos orgulhosos da sociedade dos catálicos e dos seus culturais massivos 10 servem para respeitar o patrimônio popular e os patrimônios servem para debater o acordo e o desacordo ortográfico 13 servem para debater nada 14 servem para o projeto para o final pelo assunto da esclareção artística que não se o exercício de elementos não recebem implícitos estas europeias universais políticas escolares hospitalares segurança etc o que significa novas formas a área teledependente net dependente dos destinatários formas de vida a ser justamente na função exercício das experiências que não são um fetiche para adoradores num verdadeiro regresso ao economismo pavdoviano este objetivo é democrático em última instância e por causa da qual venalidade dos processos de artes as artes e a cultura de matriz artística nem com o turismo nem com finalidades lucrativas as suas economias são lucrativas mas espirituales laicas e imensas de forma de as ordens mentais a desigualdade e o preconceito as políticas marxistas namoram o capitalismo o terrorismo o terrorismo o terrorismo o terrorismo por exemplo o Tchino Lee profundamente influenciado português do século XVI ou por exemplo uma lógica de escrever apenas a lógica cumulativa daquilo como uma nação presencial da experiência e os exercícios das práticas de criador podem revelar o criador ilúdico busca um designio e é aí que se transforma em busca de pensamento emergência de pensamento a nova ordenação de uma nova descoberta no meio do fluxo dos signos das criadoras não podemos pensar o novo mas não podemos pensar uma acelerada transformação e a atualização de tudo num todo que nos ocupa sem que o estirar é das formas de uma literatura que se faz num teatro que entre os gregos era mais segundo uma arquitetura de um agústico que de dominante e magética ouvia-se de facto a palavra tinha uma dimensão privilegiada das mesmas descobertas matriciais e o teatro unificou veja-se que encontrou um tipo de teatro é também de alguma forma significativo que não é programado e bem mas é significativo que esteja ausente de cada um desses o que é que nos poderá proteger a nossa capital é o facto da erradicação de unidades de criação geralmente profícias de naturezas específicas das obras ou de uma socialização de unidade a caminho de outra realidade em que a desigualdade profissional a violência contra as mulheres a xenofobia e a guerra uma regra diz que é as artes mas para eles de dentro o que também podem fazer como leitor permanentemente mentido manipulado por desinformação e fake news ideologia publicitária o teatro e a política é um parlamento de todos um lugar de escrutínio um lugar de escrutínio de revelação e exposição do não dito um espírito real de uma consciência crítica há formas de as inventar complexas ações que se põem um de atualidade e da história de ação administrativos de equipamento para as comunidades que possa ser essencial com a sociedade é saber redes de ação com as comunidades que têm a velocidade imposta pelas formas como é nomeada a maior de todas as artes viver muito obrigado de quem se inscreveu o Open Call Fico de Estrela pode ser Eduardo Jordão e como Fátima vive em Fátima um grande deserto com uma grande fama o que nos faz a todos vir para ali para usufruir mais da cultura e pouca cabeça bom eu segui a música segui os livros vivi no Porto atualmente estou em Lisboa há 20 anos já e enquanto músico sempre tive porque era bom demais ou porque não servia ao propósito enquanto produtor enquanto fez uma uma tentativa a um evento que se chama What? celebrar o património europeu celebrar a cultura neste modo de material enquanto o património imaterial artístico a criação a indústria chamo-lhe indústria imaterial ou património imaterial que é o mosteiro da batalha que todos vocês conhecem nomes consagrados que todos nós tentamos lançar um convite a estes seus emergentes que bem fazem esses pequenos empurros muito rapidinho e direto envolvendo-se contemporâneamente as suas obras ao mosteiro da batalha estamos a tentar interromper a batalha e a estes ativa em nossas formas de cultura a uma que bem que traz agora espero que a rede venha abrir também a quarta pública no conceito toda esta linguagem que nos permita ir mais longe em conjunto não está então vamos passar de Miguel a juntar-se aos nossos convidados um momento em que as cinco participações vão ser mediadas todas as coisas que eu retiro na formação e o que ou seja o que é que vamos ver deste encontro é que a grande questão é o que é que fica depois desta candidatura por isso e a começar a ir ao responsável político desta candidatura o que é que se está a pensar que já está já está digamos designado foi o juntar estes foi o reunir esta resposta até nesta fase eu leria o o conselho leria quando apresentou esta ambição de reportagem e isso falou-se muito sobre nós eu acho que o posto tem muito a ver com aquilo que vai ser 20-27 e aquilo que vai ser 20-27 vai ser aquilo que esta está realizado como grandes oportunidades e portanto dentro daquilo de 20-27 tem que estar preocupação eu acho que a questão da grande celebração do grande evento da grande obra como é o caso da Casa da Muta em princípio por aquilo que temos sentido das auspultações tanto mais que a renda grande não faz sentido existir nem a obra nega ele e eu nos caldes da rainha não faz sentido todas as pessoas e portanto o recequinho na população tem acontecido utilizado e hoje a Europa pensa nele problemas das outras áreas pensar em cultura e economia e o desenvolvimento do território o desenvolvimento económico do território sou e tudo o que eu sinto e acho que resistendo a esta temos pujança econômica mesmo estes responsáveis que quer tomar ele também não nos cortou a urgência económica até a economia depois não desapareçam não morram completo o seu desenvolvimento de ressumo política deste território e espero que continue já é uma vitória o assunto vantagem e o exemplo de a cultura já é este é o ano mais forte é o início de fevereiro o país vai marcar dependendo da internet aquelas que publicam vai marcar a disputa nos próximos anos e portanto acho que nós será seguramente o resultado deste trabalho o nosso planeamento na rede pela metodologia está a ser participado nós a gente vai recolher as contas que eu posso construirmos não podemos construir uma rede e investir dinheiro uma aplicação não sai porque isso era um disparate agora há marcas que a gente pensava no crédito desapareceu e há muita marca que desapareceu 20 e 7 ou seja outra das questões de financiamento o que há de certa forma de falar aquela de uma de que não tem do essencial porque sem dinheiro muitas vezes não se produzir culturar sempre bom portanto aqui várias coisas que se falar agarrando as palavras que o Gonçalo acabou a relação estreita entre a economia e a cultura é muito interessante as duas pelouras no Porto também o presidente também tem a economia e a cultura são mesamíticos o que pode dizer a produção artística é um que ter um consequente investimento não sou contra nenhuma acho que estas parcerias privadas podem dar muito mais acho que tem que adivir uma decisão política e mais de uma visão política do que sequer para o território efetivamente a cultura é o cimento que liga todas estas a parte económica e a cultura muitas das ajudam a tudo isto os números são assustadores quando os que vão são números que não tem vindo nesta última legislatura mas fica muito aquém com outros países e outros países é óbvio eu não sei qual é que é a participação da Europa qual é que eu compro a Europa um prédio que a candidatura que ganha se tiver definidos de uma instituição o ato simbólico de uma candidatura fantástica e mesmo que não tenha esta candidatura é muitas que estão financiadas e um cultivo que não se não se é em prol de uma candidatura fantástica se for uma candidatura e outra paralela que deve convergir a certa altura mas se ela não tiver sucesso na sua como é que o que estamos aqui a semear é muito interessante e que gera realmente sinergia gera um valor económico social e agora muito a cultura que temos que ir a se que há públicos isso não ajudou a economia para alguns dos agentes da cultura a questão é que não são as coisas por causa do contrário ou seja não é a que tem que estar sob o dinário que é sobre o regime de chantagem em relação à economia é exatamente o valor acrescentado que a própria economia dá e portanto o efeito é indivíduo digamos não há uma relação de submissão por um lado voltava a citar aquilo que o livro do Estrela dizendo não pela economia mas pelo contrário e o mais vasto é o grado da Constituição que é o direito exatamente como um fator de como um fator e andamos nisto e andamos nisto não se fazem nas práticas isso é um hospital de campanha mas é de campanha de passos próprios um aprofundamento da dimensão criativa requer também pode-se dançar na rua como um abrir de horizontes como só da consciência crítica dos espectadores que são significa dar meios que não são diferentes a essa de um território que estão em torno de uma natureza em torno deste tarefa complicada e não é fácil mas eu ponho do fazer com qualidade e podendo as indicações que os devem haver de vontade e estando todos com as mesmas vontades de saber o que é que querem para o próprio próximo território acho que tem uma relação um pouco não sei se querem acrescentar o que eu conheço que já fiz lá e que tem de facto essa liga muito grande à aldeia ou seja com o próprio que outros poderámos não pode ser sentido de outro pegar na experiência e transformá-la na experiência para outros locais que podem responder também uma coisa que falaram e respondo já a essa pergunta também quando se fala da questão da economia e na verdade que ainda esta imagem não me lembro quem foi mas mesmo a dizer que é o animal do mundo mas dificilmente conseguimos valorizar e contribuir o valor da polinização da indústria cultural outra dimensão que não indireta que é o mel que as abalhas nos olharem ajuda muito ou então ao pinhal podemos ter as mesmas lógicas de lenha mas não todo o porcento de uma floresta o que nós temos é que em português temos muito as efemérides e as ligações que nos interessam e esta afinatura claramente evidencia isso essa dimensão a minha de um designer não existe na modernidade existe sim como um absoluto ponto e de reunião de vários saberes que criamos estas carapaças e não os que vões por aí limitamos logo os potenciais que acontece no caso dos bons sons vivemos muito em Portugal outras são das modas e dizem estamos a esse nível até que nem se esfaça nem se esfaça não e há outros também têm uma não vale a pena e elas têm causa por um fim apesar de elas estão sabores ou não há por que preocupadas se o emergente tem lugar estão juntas com uma desculpa assim não assim três horas a fazer estão juntas até o almoço mais cedo e chamam-lhe atras os lagartistas para elas o que interessa é e o que mais gosta do festeiro é feira e está ótimo os putos gostam os bastidores não interessa o que é que te move o que interessa é que sabendo o projeto o que é mas é perceber como é que envolver as pessoas de dar lugar à sua escolha de cultura sem dos polos ou do que não são polos isso é que me preocupa porque não se vai todos existem porque ainda havia pessoas que me ajudam para pôr uma ótima não é tem conferências não é as aldeias que são agora porque estavam desertificadas tem lá uma pessoa que vão ser naturalizadas impossível já é inglória acima de tudo o que fazer é não faz parte e as pessoas sentirem-se pertence a território centricidade e o campo é que a comun é porque aquilo é delas e essa apropriação sobre aquilo e isso não foram ensinadas a ter discussão com o espírito é um projeto portanto o que se pode aprender ali como temos tudo e muito mais lento é que as pessoas apontam claro que sim o site é óbvio que isso podia ter acontecido agora tenta ao mesmo tempo precisa de tempo então temos de ter independente do projeto quando é tomado mas tem uma agenda e para o fim de 4 em 4 anos tem outro tipo de regra para a crise vamos aí outros passos sejam financiados porque o trabalho é pior e pior a questão da sua fase não é envolver o teatro às pessoas e isto é muito privado em Portugal e é muito importante que se querem ter aqui a cultura não sim sim é 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 acho que estamos a falar numa questão de tempo distante ainda as coisas estão a evoluir de forma quer tecnológica vamos ter que plataforma que o almoço falava que nós consumíamos como é que se conjuga tudo isto na questão toda é muito interessante relativa com vírus é uma nova narrativa muito recente e uma nova geração de políticas e também é independente mas com o porto e está a mudar o porto não há dúvida e há mais casos desses e vai haver cada uma nova geração de políticas autárquicas que já não é só a Constituição Civil e a Estrada e portanto vai existir necessariamente mais massa crítica na na que vai potenciar o desenvolvimento cultural militarista não há volta a dar estás a cobrar uma autarquia e por isso é isto o nosso ritmo na cultura é muito mais dentro dos outros ainda há pouco que tem o exemplo do crescimento económico de Leiria foi brutal foi ressuscitador o que nós estamos é muito tempo parados e quando digo nós é cultura é por isso que às vezes eu estou sempre a picar o palco a extensão é tão grande porque sabemos que o que é importante volta a dizer para mudar o panorama cultural da rede é fundamental e já hoje feito levantado se todos os municípios estão alinhados como é que eles não sabem o que é que estão alinhados ainda é bom se perguntarem a cada presidente de câmara o que é que eles pensam da rede cada um pensa uma coisa diferente é um trabalho que vai ser muito trabalhoso vai porquê porque o sentimento que nós temos e nós estamos numa fase muito inicial ainda que é uma pequena identificação dos agentes energizar os agentes culturais está aqui tanta gente também e que está atento e acredita nisto atenção Leiria estava aqui quando vim pôr aqui a pé o segurança bebe o aeroporto e dizia ah, o governador de cultura o assunto em caso de Leiria já está na cabeça de algumas pessoas e já está a fazer parte daquilo que é uma ambição política eu acho que este processo este projeto este caminho vai valer a pena de valorizar o desenvolvimento cultural vai ser um processo que é irreversível até porque depois temos a abrir um bocadinho a discutir isso eu estava a pensar tudo claro não é só o problema de leiria o ritmo da cultura não é de consumo e da cultura porque muito deste atirado e que liberta muito e liberta para aqui no imediato a compra de um novo carro um apartamento na Nazaré ou no Algarve e o Inesperado esse é o trabalho mais dinâmicos do nosso território sobretudo a indústria já incluído no que o Brasil é a hotelaria de facto ajudar-nos também em relação aos públicos e às plataformas em relação à evolução do público e das plataformas a oportunidade é um grande desafio não há dúvida sobre isso antes como é que dizemos ou nós fazemos o futuro ou somos consequências do futuro a antecipação do futuro é fundamental e é irreversível a questão do digital a ligação aos telemóveis às aplicações qualquer candidatura pode ter uma base mais do território da identidade mas tem que estar sempre focado naquilo que são as novas tendências e aquilo que é a geração futura as gerações futuras isto as empresas fazem muito para definir um produto que vai ser consumido analisam aquilo que são as perspectivas de consumo deste tipo de gerações quem é que já está a estudar a geração Z é aquela que daqui a 10 anos tem que vender por um desfecho pessoal e quem consiga antecipar está a vender dor está a ganhar dinheiro e na cultura nós de facto estas gerações as novas gerações nós temos de ter uma oferta cultural para elas porque elas vão estar efetivamente desejosas de ter uma oferta como dissente com aquilo que é a sua formação e as suas necessidades já que não passa necessariamente pelo espetáculo à hora marcada ao vivo e a cores e pode passar por um consumo desfasado sim, de todo até porque eu acho mesmo que e falando de uma programação cultural os espetáculos não deverão tendencialmente passarão a não ser o centro ou seja o centro é o que está à volta dos espetáculos à volta dos workshops dos encontros e o que for e o que for e o que for e os espetáculos mesmo em cidades grandes neste momento de trabalho no Porto de uma maneira essa situação há sempre ali 300, 400, 500 pessoas que viram não as pessoas hoje em dia existe muita muita compreensão nas plataformas telemóveis a televisão o cinema os que ocorrem de uma forma muito com a ida por exemplo ao teatro e estou olhando para o bisco as mesmas questões agora a grande questão hoje em dia está na comunicação neste momento até a nível das suas direções eu acho que estou muito interessante o governo que é se se o diretor de programação o diretor do teatro e não o diretor da mediação de público ou da comunicação seja a mim interessa estes modelos de possibilidades de direções ou muito mais horizontal até porque o trabalho de programação tem que ser mesmo obrigatoriamente um trabalho de qualidade como é óbvio depois todas as pessoas têm as suas funções mas está à volta portanto está mas o público não que os seus pares acham uma programação fantástico e muitas das vezes tem a ver aliás a maior parte não tem a ver se a programação é boa ou má ou seja não tem a ver programação boa ou muito boa que faz as salas estarem cheias é importante o trabalho que é feito à volta de mediação dos equipamentos culturais hoje em dia é aquelas feitas que depois não potenciam todo o trabalho de todo o trabalho de públicos eu estou a comentar outras áreas mas gostava muito de ser a toda uma conversa que pode ser interessante o que o Luís disse e pôs o dedo na ferida mas o que eu acho muito interessante se eu tiveres alguma coisa errada diz ótimas experiências com o poder político autárquico mas já tivemos péssimas experiências com o poder político autárquico péssimas que é o que um exemplo não disse até porque não é interessante até porque eu acho que não há um onde há teatros que estão a destituição de equipas e direções artísticas para entregar o teatro às suas populações numa deriva completamente populista a meu ver lógica e paternalista em relação a cultura e deve ser a cultura como um acrescente em vários conselhos eu não vou dominar os conselhos mas é um facto que podemos se calhar não sabemos mas eu e o Luís não sabemos pelo menos podemos contar pela outra e eu acho por isso é que é muito interessante dirão coisas muito diferentes acerca do que é que se trata de 2027 mas o que é que todos podem refletir acerca dela é o que é que está para além disso e a intervenção ou seja independentemente de cada um desde depois o teatro parece estar a acabar ou seja que já não se vai ao cinema como se ia a iniciativa cultural que é o eram os caminhos que é um concerto de música erudita ou de não ofender ninguém que ocorre nas margens de uma pequena aldeia no teatro São Carlos ou noutros de praia e mantas porque estão à beira do rio precisamente inusitado ou seja as coisas estão diferentes e vão ficar diferentes em 2027 não é necessariamente a briga essa dimensão ritualizada e ficar rígida não é de uma formalidade absurda a primeira constatação que eu diria é que não há público há públicos e isto é dominante e a nossa experiência o que dito é que no quebrar uma lógica pontual isso tem na o nosso trabalho por exemplo na década de 80 havia público gente que estava internada no hospital atremal e que à noite ia ver espetáculos atravessando o lar de pijama e roupão e era um muito portanto implica também uma atitude não estática uma atitude e a nossa experiência é por um lado respondendo à nossa responsabilidade enquanto companhia residente no nosso espaço que aliás agora vai ser construído raiz um novo aleluia mas havia por exemplo também um projeto de vida que continuamos na medida de fazer mas também uma situação para um projeto que chamávamos Rainha nos Freitas e as reações eram particularmente gratificantes que tratava-se de ir ao encontro dessas comunidades e fazer em função de uma visita prévia para assegurar condições mas de fazer espetáculos levando o teatro ao teatro que nunca tinha ido e isto por exemplo de um espetáculo que acabamos de fazer em Rio que fizemos 32 representações durante o mês de Fevereiro público escolar mas não só porque depois isso acabou por também sei lá às matineiras de domingo onde vinha e todo o mês a questão talvez da mais efetiva das pessoas que eu o boca a boca isto num tempo em que muitas vezes a ação de 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 fortemente condicionada por uma espécie de publicitário que acaba por ser ou constatado das formatações aquela que é absolutamente não de alargar vistas de alguma forma por palas nos olhos as sensações que falou na sua é isso só é recetar só uma coisa peço desculpa não não é não desculpa não esta plateia toda tem a ver exatamente com esses níveis do processo quando nós trabalhamos em eva durante 12 anos exatamente no espetáculo neste caso no ciborro pequena aldeia era a rumagem de agravados de julio e estávamos a fazer os espetáculos e feríamos o espetáculo à noite na casa do polidesportivo ali ao lado e estava uma menina os seus 7 8 anos junto a um cartaz que anunciava o espetáculo que ele lá à noite e era assim muito espetáculo ah é a rumagem de agravados e ele disse agravados chamá-los públicos ou não os públicos ou de fazer a mais bonita cultura ou seja quando também os meus colegas há pouco falaram nisso onde haver um espetáculo ou haver um espetáculo ou seja ou uma exposição ou seja o que for existe tudo o que está à volta existem os debates existem as conferências existe toda uma preparação cada vez mais público um público interessado informado e informado e daí também a história da parte da comunicação essa parte quando se fala da comunicação e quando se pretende que o público participe tem que saber o que existe na sua terra na sua aldeia pelo território para e se sinta identificado participe claro que as sociedades e se também são constituídas portanto são diferentes mas ao todo o mesmo são ou seja muito para além do seu próprio função não sei que isso possa ser redutor mas de certa forma não se consegue chegar a toda e é é um caso a pensar é um caso a pensar e com este tempo e com o que nós temos a rede poderá ajudar também o que acontece e que acho que isso tem que prevalecer é uma continuidade ou seja toda a comunidade de quatro anos de um é isso que nós queremos e sentirmos com o que existe e que é para nós como o Luís falou para nos falar desta questão dos públicos e desta diferença não acredito na ideia de criação acredito mais na ideia e é no fundo estar com as novas é ter lugar ter a ser um bom espetáculo há várias formas de a mesma forma que aqui neste debate como estão na plateia há várias formas de consumir relacionados com produtos culturais é a mesma forma nós já ouviu somos muito conservadores nessa forma que aqui é uma dança portuguesa o hipócrata é tão português como queriam ou não queiram é que uma língua vai se apropriando vai querendo essas dinâmicas então temos que ter as casas culturais às vezes abroguesadas as pessoas têm que ver o seu casaco e de repente o que está a acontecer é o espaço para que todas as dinâmicas e aí com isso vem as tecnologias o que me faz confusão é que as tecnologias substituem os conteúdos isso eu acho errado que é quando achamos que a tecnologia é um fim em si mesmo a tecnologia é um meio é uma ferramenta para um conteúdo então continuam difíceis podem ser minisséries para um computador podem ser pequenos até a grande dificuldade quando nós confundimos na área da cultura esta dimensão que é quase como plantar um punhado uns velhos e que foi casado quando eles foram mortos este cuidado que é se estou a ver na transformação seja eles juntos de fruto ou na transformação que é o fim e o modelo basicamente é diversão é a única possibilidade como lá estava no lado de todos os caminhos porque também tem que ser inclusivo na segunda parte à vossa disposição O que é isso?